Perguntou pra mim porque tô sempre revoltado Só fico contente quando tu ficar de quarto Meu pau tá aqui, vem pegar Vou ajudar tua casa e brota só pra mim Tá aqui, tá, toca, tchê, tá, meu pau cheio de ódio, eu sei de, não sei, sei Tá aqui, tá, toca, tchê, tá, meu pau cheio de ódio pra explodir na dada É aquela brota que pra treta, meu pau cheio de ódio pra enfiar na tua buceta Hoje, hoje essas biscoides ficam com a tchê, tô no dedo Vem pra pra na liga e nunca mais, eu tô pra casa Vai pirata, eu tô pra me dar, aqui na minha treta apaixonou com VH Pra ficar com a tchê, tô no dedo, qual que ela gosta Hoje eu meto forte na xoxota da gostosa Vai pirata, eu tô pra me dar, aqui na minha treta apaixonou com VH Pra ficar com a tchê, tô no dedo, qual que ela gosta Hoje eu meto forte na xoxota da gostosa Vai pirata É aquela, é aquela, é aquela brota que pra treta Meu pau cheio de ódio pra enfiar na tua buceta Hoje, hoje essas biscoides ficam com a tchê, tá molhada Vem pra pra na liga e nunca mais, eu tô pra casa Vai pirata, eu tô pra me dar, aqui na minha treta apaixonou com VH Pra ficar com a tchê, tô no dedo, qual que ela gosta Hoje eu meto forte na xoxota da gostosa Vai pirata, eu tô pra me dar, aqui na minha treta apaixonou com VH Pra ficar com a tchê, tô no dedo, qual que ela gosta Hoje eu meto forte na xoxota da gostosa Vai pirata, eu não me estressa não, tô cheio de ódio, tô ligado Junto comigo eu trouxe o DJ do GDSF, do DJ do Caixara Ah, ah, ah